Oi gente, tudo bem? Então eu andava sumida aqui do canal, né? O que aconteceu? Um problema com a minha câmera Mas eu dei um jeitinho e vim gravar do meu celular pra vocês Então a maquiagem de hoje é um semi-cut, mais esfumadinho, sem delinear do gatinho E eu espero que vocês gostem Eu iniciei o esfumado usando o quarto tom da paleta T19 da Atelier Paris Com um pincel bem fofo Depois eu venho com essa sombra da Contém 1 grama, que ela é a Vinho Opaco Com um pincel agora um pouco menor, eu vou esfumar um pouco abaixo da primeira cor que eu havia aplicado Sempre com movimentos de vai e vem, puxadinhas E ali no final, no cantinho externo do olho, eu dou uma leve arrastadinha Porque eu quero fazer um olho mais alongado Agora eu venho com essa sombra da Fundy, que é a Isis, que é um bordô E esfumo com um pincel agora bem pequeno, que é o 132 da Dye Makeup Vou esfumando e deixando bem marcadinho o côncavo Quero que esse côncavo tenha bastante profundidade Venho com um pincel limpo e bem fofo E dou uma esfumada geral pra tirar as marcações Agora com o pigmento da Bittarra, esse é o 107 Eu vou iluminar o ponto alto da sobrancelha Agora com a sombra Blackout da Urban Decay E o mesmo pincelzinho 132 Eu vou intensificar ainda mais esse côncavo Como eu falei pra vocês, eu quero esse côncavo bem marcadinho Que depois eu venho recortando e aí ele ressalta, sabe? Fica bem bonito Agora com o corretivo e o pincel 64 da Ico Eu vou fazer um recorte Eu recorto até a metade, mais ou menos, da pálpebra E o restinho eu deixo só esfumadinho Agora eu venho selando com essa sombra mais clarinha da paleta T19 Com um pincel bem fofinho Selo toda a parte que eu apliquei corretivo Agora eu venho com essa sombra da Fundy, que é a Kimmy E vou esfumar essa bordinha pra tirar essa marcação Venho com a vinha opaco da Contém 1g E aplico esfumando entre o preto e a Kimmy, né? Que foi aquela mais clarinha que eu havia aplicado Gente, vai ficar com ruído esse vídeo Mas é porque eu tô com o ar ligado Que tá um calor aqui insuportável Então me perdoem por isso, tá? Agora com um pouquinho de sombra preta Eu venho e dou uma esfumadinha final ali no cantinho Colinha eu usei a da NYX, né? Aplico com o pincel Depois eu dou leves batidinhas pra tirar excesso E o glitter que eu usei foi uma misturinha entre o 01 e o 16 da Secret Makeup Agora com o delineador em gel da Inglot Eu vou fazer um delineado infinito, né? Que eu não vou puxar ali gatinho Então ele termina ali naquele esfumadinho preto Música Agora eu venho fazendo um degradê inverso na parte inferior dos olhos Vou usando as mesmas cores que eu usei na parte de cima E também usei na linha d'água o lápis preto Mega Impact da Avon Agora eu venho com um pó compacto e uma esponjinha E vou dando acabamento ao meu esfumado Vou dando uma recortadinha E fica lindo Música Os cílios que eu estou usando é cílios de mink e sintético Da coleção da Rayana Sankheta E o delineador líquido que eu estou dando acabamento é o da Sephora Esse delineador é bem pretinho, ele é resistente à água Ele é muito bom Música Eu usei o batom Floresta Encantada do Pausa pra Feminices E um pouquinho de gloss da NYX Que eu não sei a cor Mas ele é um nudezinho E fiz uma misturinha e ficou maravilhoso Pessoal, quem aí já está me seguindo lá no Instagram Se ainda não está me seguindo, vai lá Make by Cleia Eu estou postando sempre Coisas do meu dia a dia no Stories E eu ficaria muito feliz que vocês me acompanhassem por lá Make by Cleia O iluminador que eu usei nela foi o 01 da Inglot Máscara pra cílios da Eudora Tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Se inscrevam aqui no canal Deixem um comentário E até o próximo vídeo Música Música